Música Música Depi le mwen vini nan departement, mwen ka di ke mwen pa pral di gen yon net ameliorasyon, men mwen ka di ke nou chanje un pti pe le strategie, mode de deploaman nou, pou nou kapab arrive, pa stabilize totalman, me arrive pren minimum nan, parce ko konnen ke sekurite an li gen yon plusyor aspe la don, li gen aspe eksteryor la, epi li gen aspe intern nan. Donk, etan doni aspe eksteryan nan, a pluzer reprezide pan soutou de otorite, e mda di por, ay ou por, e mda di men gade kout, bi ke li an dan nou, e sekurite intern nan, li gen asam d'akte la dan, bi ke la polis reprezante yon eleman nan gatoa, mda di yon tranche nan gatoa, pardon. Donk, se sak fe ke, n'dadjo ke n'arrive poun asam de disposizion, pou ke n'arrive plus ou moins stabilizet e departement. Formen djo, le 24 février dernier, nou te presenté yon plan strategique, plan strategique de défense e de sécurité du département du nord. La don, nou te etudie, pluziure variable, e se a partir de variables sa yo, nou kreye sak rele guide de planifikasyon pou sécurité du département, e ke jodien ki an action ki permette ke n'arrive plus ou moins, département, nou kadi, nou kapab rezout certain problem, bien ko konen ke son département a oris sismik, nou fe tout analizi sa yo, koman nou kapab arrive si gen un katastrof naturel, koman na fe avec la protection civil, avec les diferents maires, koman nou kapab repond, parce que sa son eleman dan sécurité en tout, e paralelman, e dilekans lan de konser avek la diferents autorite, nou ap goumen pou nou wèr, koman nou kapab jere sécurité an, bien ke ou ka konstate sou soti d'euro, agran pi l'innovasyon nou fe, nou kreye la polis touristique, ki pou permette ke polis sa santili en sécurité, se touris sa santili en sécurité, nou jere plusyor sites touristiques tou, bonk, en fet, nou ka di ke se denye tan, mem si ba la papi bomba se sa, nou arrive jere l'kan mem. Est-ce que denye mou man sa, nou pa enregistre an ken ka de kidnapping nan nou peyye? Nan nou peyye, l'homme fek viniyem kwe nou anregistre, 3 ka de kidnapping, nan 3 ka de kidnapping nan, nou arete e auteur intellectuel lan, e exekutant. Nou mwè gen de modernizasyon nan nor, mwè de pan de signalizasyon, pa e nou anpeu de sa, ek sakte pouse nou a amete. E paralelman ankor, fom mon troke, mwè de ekri un proje de signalizasyon goutier pou ka pa isi. E se a pati de proje sa, mwè ka mon troke, nou te prezanté plusyor aspec sou securite, sou securite goutier lan, kote ke nou te kapab utilize, paske nou konen ke, nou pa goun efektif ase elve, donc etan donen ke, nou pa goun efektif ase elve, mwè te oblige utilize, peutet servo mwè, pou mwè, koman nou te kapab utilize polisye a doutre fin, donc mwè te ekri proje a, nou te prezanté l'baye, cham de komers, mw prezanté l'ibaye, diferent akteur yo, e de konser avek la mèrit du ka pa isi, nan arrive, komanse, e implante fe de signalizasyon goutier yo, e bien ke nou genyem, kwe nap instale, avion sec, dan so premier tan, e nap chèche doutre bayor, pou mw kapab instale, doutre pano de signalizasyon. Mwè, kankan nou bouché nou boun, ou te koman sa foun dravay, enom, nan delma, ap wopwens, de kesyon moto, takse moto kwen ben anpe le poublem, nan, nan pe yase ki jon gjeri sa, nan nan. Bon, mwen mwen pa gade li solman, ou nivou de motocyclet, mwen gade li au nivou de la mobilite, passe ke du moun, pa kontro le mobilite, ou ap ka gjeri securite du tout, donk, depi lom vini ya mdi, fok mwen kontro le mouvman populasyon. Pou mwen kontro le mouvman populasyon, mwen gade a pati de model, ou mni fè, ou nivou le di, ofis national d'identifikasyon. Si ou mni permète ke li decante, e par zon, kon mwen populasyon e, donk, se si di, mwen mwen gade a pati de salgèn, mwen fè mèm mouvman avèk, kesyon mobilite ya. Pou mwen djo ke, mwen kwen an 2010, pe yi ya, wesevo anvion 51,555 motocyclet, ki vini de diferant kote. Mwen di, vien di, an 2010, se yon recheche ke mwen te fè, mwen kwen ke, 25,000 ki vini de la Republik Dominiken, e, resse ou vini de la Chine outre. Donk, se si di, e motocyclet, ki vini de la Chine outre, yon recheche ke mwen, yon recheche sa dokumen, yon recheche sa papye de douane, donk, le vini permète ke, ou vini de difikultè pou mwen fè, e, regularizè l. Donk, e, e, vini de la Chine outre, mwen mwen te nan situasyon sa, mwen, lèm vini la, mwen, tout motocyclet, pa genye plak di matrikulasyon, mwen di ke, mwen pap fèm komplis de voleur, donk, fèm komplis de voleur, avèle di ki sa, si yon ek volon motocyclet, porto prins, e, epi li kapa vini roule, l'okap sans problem, si yon volon motocyclet, djakmel, la vini kretire plak la, epi li vini roule, l'okap a isè, donk, mwen di bon, pou evite tout sa, mwen di, mwen ki sa mwen fè, ou depar, mwen kome se repertoye motoyo, a partir de, kate d'identifikasyon nasyonal la, sou sou ti la, e, nan la rouyan, wapwè ke, kapa isè, li ekri, wapwè T01, sou alè, nan kel que so a, kate d'identifikasyon, mwen wapwè, tout moun, ki te fè kate d'identito, e, kapa isè, li komanse pa 01, donk, se si di, tout moun tou wapwè yo, li vini a a partir de, kate d'identifikasyon nasyonal la, donk, sa a vini permèt ke, ou total, mwen anwajistre, e, 7981 motocyclet, juska joudi ya, 7981 motocyclet, se pa pou kapa isè, bon mwen ka ben bon exemple, par exemple, kapa isè, pou koun palè, li genye, o total, 2465 motocyclet, 3000, pardon, 3213 motocyclet, o total, kati moun wè, gen 670, limonad gen 327, donk, se ekzamp ke mba ou, de total yo, me sou alè, sou motocyclet, tu wapwè ke, sou rive, kou rive sou moto, kati moun wè, gen ta wè, kati moun wè, kou rive sou limonad, gen ta wè, limonad, kou rive don don, gen ta wè, moto don don, e, nou kre ou si, de stasyon de taxi moutou, stasyon de taxi moutou, nou kon kon ben moutou, nou genye, pas stasyon, e nou genye, responsab pas stasyon, si par exemple, moto a deplase la, nou konen imediatman, ki es ki deplase, paralèlman tou, le na fè kontrol nan la ou yon, e, soublem kapab fè yon similasyon pou ou, polisya gen ordinate nan meni, lè nik tape numero, tel moutou, e, wapwè ke, la, par exemple, si, mfon ti toune sou base de donè a, mwen di, mbezwen, e, ki kondukteur, mab jus fèmè sa, eskizem, par exemple, polisya li mèm, lè nan la ou yon, li tape, T01-0025, par exemple, e lè tape sa, li din dil, ok, e bi, motocyclet la parete imediatman devang, li get anwe, kies kap kondi motocyclet la, donk wapwè ke, T01-0025 la, mwen kod ki assinyen sou moto a, son moto privilie, se moto personel mjè, pas ke lè komanse par P, et pi, azem, janmari, et ainsi de suite, li goun ansamn d'informasyon sou li, e, paralel, mwen simbeu, je koni kondi kies ki propriéta moto a tou, ma fe mèm mouvman, ma ben ikale, e pi, mtape mèm moto a, ma lè sou, e, 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 anwe, 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 si kondi kies ki, Jean-Marie, cê li qui é propriétaire motociclete, sa, donc, le gão ensemble d'informations, mais toute information sou motociclete, la. Donc, cê konça na rive kontrole le mouvement, menon ba fê sa seulement, na rive kontrole flux e machine youtou, kombien camionet ki gêye, kombien e taxi ki gêye, e soutou, gão ba gai ke nou fê, ntas souete ke peut-être diferent departement youtou fê li, nou kontrole garoutier youtou, un fôa ke gêye un machine ki a kité departement, nou konen nom de passage gêye a bord, akil le likité, et chak poin youtou, nou gêye un point de kontrole jis kastrole kité departement. Donc, mou bosse cê konça na rive kontrole, cê peut-être. Gou travail sa rive fê, est-ce que ça veut dire en collaboration avec des komissaires, des responsables nan pêye a pou travail, gou travail sa rive fê? Effectivement, dôk, pou li fê, mou kapadak kadhou e kome motociclete ki gêye nan chak e departement, dôk, yout gêye be rejistre an kote ke yout mêm, yout mette, nou mette a dispozisyon yout, yout enrojistre motociclet yout, avek foto a l'apui, et pi tout motociclete la vini nan baz e sou a lè nan sekretaria ou apwe nou gêye plusyon moun ka pante ke doni yout, tout doni yout informatize, e chak doni yout vin an jou, nou voyel sou sede, ba, yout diféren responsabye ou pi yout mêm yout kabab fê kontrole yout. Ki mesaj d'assurance ke yout voye ba populasyon, fou ke yout kabab mette yout an konfians de travail ke yout fê nan nou pêye? E fomoun jou ke nou gênyon on panfle ke nou vete dure se on panfle ke nou mêm nan direkso departemental la an dè panfle sa, nou kouansam d'informasyon ke nou ba y populasyon an nou di populasyon an, dabor fok li ede nou, pou nou mêm pou nou ka edel, passe ke lé reprezanté, joul reprezanté an aspek ekstremman important nan sekurité an, e nou ta souete tou ke tout l'ot acteur ki nan ki kapab intervenu nan ki so sekurité an puyo joe patisyon paryo passe ke la polis reprezanté yon tranche ten gato sekurité a passe ke sa elektricité san api meryo nou ba kapab jere sekurité ankorrektema kaip jere 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 j A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Etsuma unable to draw A CIDADE NO BRASIL A NE karşı A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL That's a breakup Most families Então, nós começamos a passar mais, porque a gente vai passar mais uma pila para o clínicas de 60 anos aqui. Eu tenho um plano para fazer o hospital aqui. Eu tenho um plano para construir uma liberdade para 179 milhões de dólares. Isso é como se... Se assieta, a fucheta, eu mette a neveu a boca. Eu sou difícil de fazer a vida. Eu vou fazer a vida, eu vou fazer a vida. Eu vou fazer a vida, eu vou fazer a vida. E aí, eu vou avançar. Eu estou impressionado e saindo mesmo. Eu estou atrapando ao avançar. Se eu ficar aqui, eu não estou com a pila para o lugar. Eu estava com a indagado, eu estava com a descanso de um lugar. Eu estava com a descanso. Eu estava com a descanso. Eu estava com a descanso. a fleri, o espoir a fleri, e o meu papo diz, no nord só. Porque o modelo parecido é que no nord tem que o sud sente que vai vir, tem que o Tiboni sente que vai vir, 100 metros sente que vai vir, e o oeste sente que vai vir, e o nip sente que vai vir, e o sudeste sente que vai vir. Porque a dimensão que vai vir aqui, ele vai quitar o nord. Na parê de uma única companhia que tem 30 imeus parei, a primeira vez que você vai visitar. E no imeus, você vai vir 1,600 pessoas, a dizer 1,600 pessoas não são imeus. Então imagine que, nós temos que irmos dizer muito tempo, mas não vai vir, mas não vai vir, companhia, eu vou dizer, 3 estrangeiros, eu vou falar em Kore, é o representante SEA, SEA que tem textil, e é o 30 imeus, que vai vir, ele ocupe 40% para lá. E a eu mesmo, eu pense que, é o companhia que vai vir, mais de 25 mil, e o companhia que vai vir, eu posso dizer. e o companhia que vai vir, e o companhia que vai vir, o companhia que vai vir, o companhia que vai vir, e o companhia que vai vir, Amém, nós precisamos reforçar o porto aqui, de tal forma que as empresas que foram fechadas por aqui, que não estavam indo para o exterior, durante duas primeiras anos, não estavam fechadas com o porto aqui. Então, nós precisamos de um negócio e de um congestionamento que foram fechadas por aqui. E tudo isso faz que, ainda mais uma vez, os Estados Unidos começam a passar agora pelo policlinico, o centro de saúde aqui, e nós temos um projeto para fazer o hospital, porque se nós temos a vida, se nós temos que fazer o trabalho, temos a segurança, temos que fazer o hospital, então, é realmente a vida que nós temos de projet, como isso, é um projeto que nós temos de reivindicar para fazer um em cada departamento. Isso não é fácil, porque nós temos investimentos, nós temos de investimento, nós temos apenas 79 milhões, são um bagaio colossal, mas, isso é uma ideia, isso é um desenvolvimento em Haiti, e faz tempo que os paisminados亞, que eles precisam se escolher state, e oportunidades e sekali ali, e nós mesmos em todo o governo, nós temos de marcha prese e nós, paramos nós, para nos modelos delivir. Então, nós temos dinheiro para fazer o outro governo, e o endereço de governo até agora, M. Lamote pode seration petável ao mundo, e... eu tenho certeza de si você se podeカjsar. Então, para o M. Lamote trajar o seu dinheiro rapidito, e precisam porque temos a montado para eliminar uma imprecisada, então, então, que tem a fazer espaço para iniciar umhmen ao meio da desiderei lá. o espaço saque, e o espaço para identificar vários aqui, Então, o que você pode fazer? É na verdade mesmo, na verdade, For Liberté. Então, a construção, a construção, a construção, a construção de trabalho. Quando a construção, a construção, quando a construção, a construção, a construção, a construção, a construção, a construção, a construção. Então, isso é um grande para todo o país. Talvez que nós vamos vender a construção na mesma área para todo o país. Mas isso é um exemplo, um modelo de isso que nós vamos fazer para Haiti. De tal forma que as companhias que entraram aqui, eles fazem o agente. Mas eles criam emplos, nós mesmos, nós fazemos o agente para o nosso trabalho. L'Etat é a touchado de isso, o que nós fizemos aqui, o que o povo vai fazer, o que o povo vai fazer, o que os investidores também vai fazer. Então, isso é a ideia. É por isso que nós vamos pedir, para que todos nós vamos ter calmo, para evitar desordenos do país. Porque mesmo os companhias viram lá, é porque nós temos o papel de força que fazemos todos os países, que diz que o povo tem um avantage, tem um governo que vai, tem um Estado de droit que vai fazer para o país, e nós temos um presidente, que vai fazer uma nova imagem da Haiti. Mas a gente diz que não é isso, que não é isso, porque, o povo não investe, onde vai investir. É. Nós temos uma estabilidade, tem um escatrio legal. São pessoas febre, as instituições febre, as pessoas querem falar de inseguridade, ou querem falar da sua política, ou sobre a sociedade énergente. Mas nós mesmos, nós nós vamos fazer uma outra coisa. Nós dizemos, que nós vamos, que tem problemas, mas nós vamos fazer a gente, nós vamos fazer a gente, nós vamos fazer a gente, nós vamos combater a corrupção, nós vamos combater o seu desenvolvimento, nós vamos combater a miser, nós vamos acompanhar, nós vamos acompanhar, nós vamos acompanhar, a proteger o interesse, a defender o interesse, a baixar o avantage, a acompanhar o interesse. Então, eu acho que, com meus amigos, desde muito tempo, nós temos que tentar fazer o desenvolvimento. Nós temos que começar a fazer isso. Então, eu acho que nós temos que fazer tudo para que nós precisamos fazer a ocupação. Se há reclamar que nós temos que fazer, nós temos que fazer isso. Eu digo bem-vindo ao março pacífico, porque nós temos que fazer isso. Porque nós temos que fazer isso. Não tem problema disso. É, 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 é que evite de se voltar a ouvir os Nowadays. Nós temos que fazer isso porque nós estamos nos inválidos. Nós temos que l e feito o planes précionados, rocket-E forhinxistas que estão recebendo a lanjut. Então, nós temos que fazer isso. Para sair antes, nós facemos o desenvolvimento em todos nós formados, lá putos vão ser uma perdição. Então, nós temos que fazer isso. Umazo que nós fizemos para o Estado COVID daistä creating降ados. E também temos que staying atingira alors, estamos dividindo a política de crescimento. Mas nos céus do Paraguay ao样 dairaons, Muito obrigado. 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 Muito obrigado.